Olá, eu sou o Sérgio Bertolucci, bem-vindo a mais um vídeo comigo e hoje eu quero te mostrar o passo a passo para conseguir fazer o abdominal, que toca o pé lá na barra, o tostubar, para eu conseguir fazer esse tipo de abdominal, eu tenho que começar e a maneira mais simples de começar é deitado mesmo, como se fosse fazer um abdominal tradicional, como se eu tivesse pendurado na barra, eu vou só sustentar na posição aqui e vou puxar os joelhos lá no peito, eu alongo bem a perna aqui, estendendo o pé, aonde eu consiga enxergar lá o meu pé e eu vou trazer o joelho lá no peito, tirando o quadril aqui, mantendo sempre o braço, segurando lá, como se eu estivesse segurando em uma barra, assim eu começo do básico e vou evoluindo, segunda maneira, segundo passo, estende a perna, vamos fazer esse mesmo movimento, mas com a perna estendida, puxei e subi o quadril, joga bem lá atrás e faça com a perna estendida, é o mesmo movimento que eu vou fazer ali, só que na horizontal, como eu estou na horizontal, é muito mais fácil de começar, vamos para a barra, para começar a pegar força também na pegada, nas mãos, é muito importante se segurar bem, para fazer esse abdominal o ideal é pegar passando o dedão, passa sempre o dedão, para dar mais firmeza, primeiro movimento que vai fazer aqui, vai ser o movimento, esse, de balançar, mas balançar embaixo da barra, maneira correta de fazer, joga para frente, joga para trás e tenta ficar embaixo da barra, eu estou sempre embaixo da barra, esse movimento tem que treinar fazer bastante, porque ele é o movimento principal para que você consiga não pendular, é ficar embaixo da barra, fazendo isso aqui, lançando quadril para frente, perna para trás, quadril para trás, perna para frente, conseguiu fazer esse movimento, vamos pegar um pouquinho mais de força no abdômen, e para isso, o mesmo exercício que a gente começou fazendo deitado, agora vamos fazer de pé, saltou lá e vai puxar os joelhos, puxa o joelho, puxa e tenta ficar embaixo da barra, não, não é para fazer isso aqui, deixar o corpo ir para frente e para trás, embaixo da barra, leva ele lá no peito, lá no peito, só seguindo esse passo a passo é o que você começa a pegar força para conseguir levar o joelho lá em cima, vamos tentar, quando bater o joelho, esticar a perna para bater ela lá na barra, assim, isso, assim já começa a pegar noção de como que faz para o pé chegar lá em cima, nesse passo a passo, está ganhando força na pegada, no antebraço, e está desenvolvendo a elasticidade do abdômen também, vamos tentar fazer agora com a perna estendida, ó, conseguiu com a perna dobrada, vai começar a fazer com a perna estendida, puxa lá, e vai tentando cada vez levar mais alto, está levando até a altura do quadril, passa a subir um pouquinho mais, porque quando você consegue passar os pés do quadril com a perna estendida, a força já está no seu abdômen, agora é conseguir encaixar todo o movimento, aquele movimento de ficar embaixo das barras, e lançar o pé para cima, o mais difícil já passou, agora é só encaixar o movimento, seguindo esse passo a passo, é questão de tempo para você fortalecer o abdômen, ganhar mobilidade no ombro, força no antebraço e na pegada, e conseguir fazer esse abdominal que você tanto quer fazer, para participar dos treinos, com a galera toda que consegue fazer também, se você quiser treinamento completo todo organizado, acesse extreme21.com, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se conseguiu fazer, marca um amigo, e venha fazer parte do time Xtreme 21. e venha fazer parte do mal, e venha fazer parte do time Xtreme 21. E venha fazer parte do time Xtreme 21. Obrigado.